Ô, Duda, você namora ou tá solteira? Musiquinha dos tempos. Ih, o que tá acontecendo? Duda. Eu não acredito. Tira! Deixa eu amarrar meus sapatos. Ah, você é vagabundo, vagabundo. Você tá solteira? Tô, tô solteira. É toda aqui encalhada. A única que deu certo. Mas aproveita, viu? Aproveita. Namorar é chato, casar é pior. Sejam solteiras pro resto da vida. E você? Que bacana. Eu? É. Eu? Eu? Eu sou do mundão de meu Deus. Eu quero saber, eu não gosto de fofoca, de fofoca de vida pessoal de ninguém. Tá? Tão bom ele. Tá, vamos mudar de assunto. Vem cá, vocês... Mas você acabou de perguntar do namoro da menina. Mas eu sou um entrevistador, ela tá sendo entrevistada. Ô, gordão, me ajuda aí. Vem cá, você já manda fofoca, se tira. Me ajuda aí, gordão, me ajuda aí.